Vamos abrir agora a dança da pipoca! Oh, meu! E nós que podemos tocar na banheira Ou eu não vou começar o jato Daí eu não vou dar uma brilha E uma dança da batulha E nós que podemos tocar na banheira Ou eu não vou começar o jato Daí eu não vou dar uma brilha E uma dança da batulha Oh, meu! O Jalei! São Boa! Ta, 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 Ta da Daí eu não vou dar uma brilha Pra dançar tem que pular Pra dançar tem que pular Não tem que virar um peito Não tem que virar um peito Pra ver a música parar Pra dançar tem que pular Oca, oca, oque aerea dançada de bola Pra dançar tem que pular A a a a a a a pra dançar tem que morar A a a a a a a e a pela vente explorar Oh oh oh, vem que for Ao clicks ao pão do shampoo Jovem do shampoo A a a a ha a a veia osnica parar A figura dabianna, dabianna dabianna Aurel 거기 are, para santuario A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL